Música É um momento histórico para o PT, para a sociedade brasileira. Depois de um ciclo de 14, 13 anos de transformações, o PT precisa se reinventar, precisa refletir sobre o seu passado, sobre como chegou até aqui e sobre o seu futuro. Nada melhor do que fazer isso em Salvador, com tanta gente engajada em mudar o mundo, em construir um mundo melhor. É isso, viva o PT e viva o 5º Congresso Nacional. Música